Tem alguém aí? Oi pessoal, tudo bem? Tô com muita saudade de vocês. Ai, vocês não tem noção de quanta saudade eu tô de vocês. Então, hoje eu preparei uma atividade que a gente já fez nas aulas de musicalização. E a gente vai usar as colheres. Pra comer? Não, porque é aula de música, né? Não é aula de comida, não é aula de culinária. Então, hoje a gente vai aprender a montar o colherim. Viu que legal? Vocês já conhecem o colherim na aula de música. Mas, eu conheci esse trabalho por causa de um músico chamado Estevão Marques. O Estevão Marques, ele já foi músico do Palavra Cantada, do Grupo Tri. E ele faz um estudo muito, muito, muito legal, uma pesquisa muito, muito legal sobre a educação musical. E ele fez uma pesquisa sobre as colheres. Porque, no mundo inteiro, a gente pode usar as colheres como instrumento musical. Não é legal? Então, vamos lá? Eu vou ensinar como que a gente pode montar sem usar um elástico. É um pouquinho mais difícil, sabe? Mas, eu vou ensinar de qualquer jeito. E, depois, eu vou ensinar como a gente monta usando a esponja, o elástico e as colheres. Ok? Então, vamos lá! Primeiro, você pega uma colher. Faz positivo pra mim. Deixa eu ver quem fez positivo. Muito bem! Coloca essa colher como se fosse a continuação do seu dedão, ó. Vocês estão vendo? Ó, fiz positivo. Coloquei aqui, ó. E agora, eu segurei. Tá vendo? Como se eu fosse dar sopa na boquinha de alguém. Tenta dar sopa na boquinha da mãe e do pai. Agora, vou pegar a outra colher. Tá vendo que a gente tem um espacinho entre o indicador e o dedo médio? Ó, meus dedinhos estão encolhidos. Eu vou encaixar aqui. Tá vendo? O dedão tá aqui, ó. Ele continua a colher. E aqui, nesse espacinho embaixo, tem que ser bem embaixo desta colher aqui do dedão. Eu coloco essa. E olha como dá pra fazer. Viu só? Agora, eu vou ensinar a montar a colher usando a esponja. Ó, eu tenho um modelo aqui, ó. Com a colher de bambu. Dá pra gente fazer com a colher de bambu. Mas nem todo mundo tem a colher de bambu, né? Faz um somzão. Então, a gente vai pegar a esponja. E eu acho que era legal vocês pedirem ajuda para a mamãe ou para o papai. Porque, às vezes, a esponja é um pouquinho ruim de cortar, sabe? Ó, vou usar esta tesourinha aqui. E você vai pegar um pedacinho. E vai cortar. Se vocês quiserem tentar cortar usando a tesourinha de vocês, ó. Dá pra tentar. Tá vendo? Agora, eu acho que vocês vão precisar da ajuda da mamãe e do papai. Por quê? Vamos pegar uma colher. E tem que ser colher. Pode ser colher de sopa. Mas, como vocês são pequenos, a gente usa colher de sobremesa. Ó. Coloca uma colher aqui. Pega a outra. Ó. Com a conchinha virada pra fora. Pegou a esponjinha? Dobrou. Mas não do lado amarelinho, ó. O lado verdinho fica de fora, dobradinho. Assim, ó. Como se fosse uma boquinha. Oi, oi, oi. Coloca uma colher em cima. Com a conchinha virada pra cima. Aí, a mãe e o pai vão segurar. Vão pegar outra conchinha. Virada ao contrário. Ó. Tão vendo? E aí, eu vou pegar o elástico. E isso vai precisar da ajuda do papai e da mamãe. Eu vou segurar a colher assim, ó. Segurando tudo, apertadinho. E aí, eu vou enrolar. 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 Enrolei. E agora? Ó. Eu não preciso mais encaixar. Eu só seguro com o dedão. E posso... Posso bater. Que tal agora nós usarmos a colher? Para fazer a música Sopro de Algodão. Hein, 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 hein. Vamos? Primeiro, a gente começa assim, ó. Põe a mãozinha. E depois... Olha só. Não sei se vocês vão enxergar aí, ó. Vou pôr só a minha perna aqui, ó. Ó. Não sei se vocês enxergam. Aí, eu ponho a mãozinha. Vai virar ao contrário. Vai ficar por cima. Viram? Virei a mão. E aí, gostaram? Só que tem a segunda parte. A segunda parte é assim. E agora, que tal a gente cantar Sopro de Algodão usando as colheres? Hein, 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 hein? Vamos? E aí, vamos? Ar que sai do céu O vento parece um grande sopro de algodão Faz voar o avião Ou um brinquedo de papel As ondas do mar As ondas do mar Sobem, descem, vão e vêm pra nos levar Um tesouro no bar Um tesouro no baú Um grande barco a navidad Um tesouro no bar Um tesouro no barco a navidad O vento parece um grande sopro de algodão O vento parece um grande sopro de algodão E aí, vamos? Vamos ver o catamento colorido que escolhi Para brincar com meus cabelos no jardim Vendo a folhinha balançar Vem cá Vou te contar o meu segredo já Pegue o meu medo, leve ele pra lá Só traz de volta quando eu crescer Aqui sai do céu O vento parece um grande sopro de algodão Faz voar o avião Ou um brinquedo de papel Vento faz mexer O catamento colorido que escolhi Para brincar com meus cabelos no jardim Vendo a folhinha balançar Vem cá Vou te contar o meu segredo já Pegue o meu medo Pega o meu medo, leve ele pra lá Só traz de volta quando eu crescer Aqui sai do céu O vento parece um grande sopro de algodão Faz voar o avião Ou um brinquedo de papel As ondas de mar Sobem, descem, voam e vêm pra mim Um tesouro no baú Um grande barco a navegar O vento parece um grande sopro de algodão Tchau, tchau.